A Programação Cultural do Auditório Municipal, Augusto Cabrita, arrancou com o Concerto de Ano Novo, promovido pela Orquestra Metropolitana de Lisboa. A Programação Cultural do Auditório Municipal é muito feliz. Eu amo o hall, o acústico é brilhante. E também a reação com o público. É tão incrível, tão espontâneo, as pessoas estão gringindo, só gringindo. Eu realmente gosto, porque quando eu sou o conductor, eu realmente quero sentir o feedback da parte. E vocês são uma grande audiência. Eu realmente aprecio a jogar aqui, sempre, cada vez que eu venho aqui. O ano começa com a sala cheia, num concerto que já é tradição, na cidade do Barran.